Agência de Atração de Investimentos Estado do Piauí, Inverso Piauí, meu querido Vitor Hugo. Tudo bom, Vitor? Seja bem-vindo aqui ao Bom Dia. Obrigado pela participação. Hoje, mais cedo, aqui no Bom Dia, nós mostramos a visita ontem do governador Rafael Fonteles em relação a... Estava havendo uma certa confusão na cabeça do Piauí, achando que o que ele fala sobre porto, na verdade, é aquele porto lá de Luiz Correia, ali no Quebra-Mar, e não é isso. É uma outra proposta, inclusive de geração de emprego, muito forte para aquela comunidade, né? Perfeito. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigado aqui pelo convite. O governo do Estado, Yeldson, o primeiro passo que nós decidimos realizar em relação à área portuária de Luiz Correia foi a separação das duas áreas que hoje podem receber projetos de infraestrutura portuária. Então, nós temos uma poligonal chamada porto organizado, que é aquela área do enrocamento, do quebra-mar. Aquela área é do governo federal, é uma área que ainda é objeto de uma ação junto ao governo federal e que nós não estamos atuando. E nós temos uma segunda área, que é uma área em terreno do Estado, regularizada, e para esta área nós desenvolvemos um projeto de terminal pesqueiro. É um complexo industrial pesqueiro para que a gente possa ali, Yeldson, agregar valor à produção da pesca do Piauí, que basicamente hoje nós não temos essa agregação de valor. Então, para que a gente possa atrair indústrias de beneficiamento do pescado, de conservas. Então, a sardinha em lata, a atum em lata, a filé de pescado. Então, todo o processo de beneficiamento está sendo pensado nesse complexo pesqueiro, né? Que é o terminal pesqueiro. Até porque aquela região ainda tem uma pesca muito, aspas, né? Amadora no jeito de tratar e tem um potencial extraordinário, né? Tem um potencial gigante, né? Nós temos ali a 300 milhas náuticas, então muito próximo da nossa costa, nós temos atum em grandes reservas. São os atums hoje que abastecem algumas indústrias no Nordeste e a gente não pode, né? Deixar isso passar. Deixar isso passar. Então, a gente também tem que agregar valor. Eu não sabia desse detalhe. A 300 milhas... A 300 milhas náuticas nós temos reservas gigantescas de atum, né? Na costa do Piauí. E hoje esses atums já... São levados para onde? Para o Ceará. Tem uma fábrica de conserva no Ceará. E tem também em Recife, na região também do Rio Grande do Norte. Então, a gente tem que... Não podemos deixar essa riqueza passar. Agora, Vitor, e como é que foi recebido pela comunidade pesqueira lá? Então, nós fizemos um longo processo, Yeltson, de diálogo, até porque exige todo um processo também de licenciamento ambiental. E o licenciamento ambiental, ele exige que as relações com as comunidades sejam preservadas e fortalecidas. E o projeto que o governador Rafael pensou foi justamente para essas comunidades. Um terminal pesqueiro, ele é intensivo em mão de obra. Então, o terminal pesqueiro, ele vai empregar muitas mulheres, principalmente, que são as mulheres dos pescadores. Então, você aumenta ali, melhora a renda, a qualidade de vida, a renda familiar. Você também resgata as mulheres para a atividade econômica. Nesse estudo da investidura, nessa primeira etapa, o pensamento de geração de emprego? É para você ter uma ideia do impacto que isso pode gerar. Uma única empresa de conserva, nós estudamos várias empresas de conserva. A menor delas gera 400 empregos. Então, é uma média entre 400 e 800 empregos, é a realidade das empresas de conserva. E já existe esse diálogo com essas empresas? Já levamos empresários, investidores, para conhecer a área do projeto. Existem hoje alguns, observando esse processo de implantação, o projeto de implantação desse terminal pesqueiro, ele já está em licitação. Então, a gente tem uma licitação aberta. É um projeto que a gente vem se dedicando de forma muito forte, por parte de todos os técnicos e funcionários da Investe Piauí. Então, nós temos aí, o mercado está muito de olho no avanço desse processo. E quais as metas? O governador Rafael tem trabalhado muito com metas. Com metas. Quais as metas para 23 dessa área, que eu acho que é uma das áreas mais importantes para o nosso Estado? Perfeito. Ontem nós tivemos também com o número 1, o almirante da Marinha. E, na ocasião, o governador já solicitou uma fragata. É um navio de grande porte para a manutenção da ordem na costa brasileira. Mas é um navio que chama muita atenção também do cidadão que gostaria de conhecer. Então, nada mais justo do que nós termos aí a Marinha do Brasil inaugurando a hidrovia. Nós vamos fazer uma dragagem na via que passa, na hidrovia que passa em frente ao porto. Hoje, o calado do Piauí, que muito se fala que a profundidade para a navegabilidade do rio ainda é rasa. Então, nós teremos que dragar 7 metros de dragagem linear ao longo da hidrovia. E aí, nós teremos a Marinha inaugurando essa hidrovia. Isso tem previsão? Essa é a meta que o governador... Uma das metas que nós temos na Invespiauí, o governador nos informou que não encerrará o ano sem inaugurar a hidrovia do rio Parnaíba. Então, a nossa meta é, em dezembro deste ano, inaugurar a hidrovia do rio Parnaíba. E piripiri? Pronto. O passo seguinte, também agora, já no mês de março, nós teremos aí o lançamento da licitação em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A secretária Janaína, ela está muito envolvida nos projetos também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Invest. Então, nós temos aí a implantação conjunta de parques empresariais ao longo do que o governador lançou de projeto chamado de Intermodal do Vale do Parnaíba. Então, nós teremos aí, ao longo do rio Parnaíba, ao longo dessa ferrovia que está sendo pensada e do porto de Luiz Corrêa, nós teremos parques empresariais. Então, já temos o parque empresarial da ZPE, que hoje faz um ano, Yeldson, de inaugurada. É um projeto já com 400 pedidos de empresas para se instalar. Então, nós temos o parque... Tem 400 pedidos? Perdão, nós temos 14 pedidos com uma possibilidade de gerar 4 mil empregos. Então, perdão aí. Então, nós temos aí o parque empresarial, Yeldson, de Luiz Corrêa, dessa região portuária do Terminal Pesqueiro. Nós temos o parque empresarial de Parnaíba, vinculado à ZPE. E agora nós teremos o lançamento do terceiro parque empresarial, que é o parque empresarial de Piripiri. É uma região com vocação logística, um entroncamento rodoviário muito forte com Ceará, Piauí, Maranhão. Então, nós teremos aí o lançamento. E ao longo dos anos, ao longo dos próximos 4 anos, nós temos uma meta de 10 parques empresariais. Eu não sabia que Piripiri tinha uma vocação de ferro muito forte. Tem. Nós ontem visitamos uma... Você sabe onde tem essas imagens aí? Nós visitamos ontem a primeira mina de minério de ferro, Yeldson, do estado. É uma mina que está sendo operada ainda em fase experimental pela Lion Mine. É uma empresa com atuação também em Minas Gerais. Com um projeto totalmente sustentável. Então, a gente não tem aquelas grandes barragens de rejeitos. Então, isso também é algo muito importante para a sustentabilidade, a segurança das comunidades do entorno. E já teremos aí, Yeldson, possivelmente nos próximos dois meses, exportação do minério de ferro do Piauí. O que é que isso impacta, por exemplo, rapidamente, financeiramente em termos de emprego? Quando a gente fala de minas... É. Pronto. Só para você ter uma ideia, um projeto piloto, ele já está empregando 50 pessoas da comunidade. Enquanto projeto piloto, eles estão extraindo lá em torno de 400 mil toneladas, que para uma mineradora isso é muito pouco ainda. E essas 400 mil toneladas já empregam 50 pessoas ali da região, do entorno. Espetacular, viu? Então, vamos lá.